Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo, esse vídeo é um vídeo diferente, tá? É um vídeo realmente de conteúdo, não tem nada de venda aqui, tá bom? É só realmente compartilhar com vocês como se fosse um curso, isso aqui é uma aula, eu tenho certeza que quem pegar essa visão aqui vai ganhar muita noção de tempo de tela que o povo fala, né? Operando manual aí, já adianto que eu já operei muito manual, hoje eu não opero mais, eu faço algumas operações manual, porém em forma de head, tá bom? Então, pra quem não sabe o que é head, é meio que operar comprando e vendendo ao mesmo tempo ali, montando uma posição e tal, acredito ser uma forma um pouco mais segura, é menos rentável, mas é mais seguro, mas nesse vídeo eu vou mostrar um negocinho bem legal pra você, vou ver esse indicadorzinho aqui, é pra uso próprio, né? Ele é um... ele pega pontinhos de reversão, né? Mas ele sozinho não funciona, ele precisa de um auxílio, de um, de repente um standard deviation, um IFR, um estocástico, o RSI, ele precisa de alguma coisinha assim mostrando que é uma reversão realmente, né? A gente, ó, com base nessa informação que o indicadorzinho aqui mostra pra nós, a gente consegue ver se é realmente um pullback ou não, né? No caso, operando o time frame menor, time frame maior, até que ele funciona legal, tá? Mas, né, ele é simplesmente, ele pega, pode ver, ele pega as absorções do movimento, tá vendo? Quando o movimento absorve, ele confirma aqui, ó, ele tinha confirmado uma compra, né? Mas não é que seja uma compra, poderia ser um pullback aqui de alta, poderia, mas não é. Por que que não é? Deixa eu tirar a boleta. Pra quem não conhece a boleta, pessoal, tem uma boleta pra meter 3D5, ó, ela opera manual. Bom, vou tirá-la daqui pra não poder atrapalhar o vídeo, né? Aí ficou melhor agora. Deixa eu jogar isso aqui mais pra cá também. Aí, ó, agora ficou até lona mesmo. Minha tela é menor. Mas é um conteúdo que vocês vão gostar pra caramba. Tenho certeza que quem fica até o final do vídeo vai aprender uma coisa aqui que vocês vão ver que foi porra legal, né? Pessoal, vocês não precisam desse indicador meu aqui que eu criei, tá? A gente desenvolveu o meu programador, tô fazendo um robô em cima disso, por isso que a gente teve que criar, tá? Mas, eu vou resumir o que é isso daqui. Isso daqui nada mais é do que ele pega, por exemplo, imagina quando o candle faz aquele... Vamos desenhar aqui um movimento aqui de baixa, tá? De baixa. Bom, imagina que o mercado tá caindo. Aí, o que ele faz? Aí, ele abre aqui, ó, né? Aí, ele vem aqui embaixo e absorve. Entendeu? Ele tem uma absorção. Então, ele monta esse candlezinho aqui, ó. Mais ou menos aqui. Então, esse indicador, ele pega esses movimentos de absorção, tá vendo? Ele tenta identificar. Então, o princípio de tudo é isso. Vocês precisam entender que existe movimentos de absorção no mercado. Movimento de absorção, ele é feito por quê? O que que acontece? Essa aqui é uma venda, né? Os caras entraram vendendo, pesado, tal, tal, tal. Existe no meio as linhas imaginárias, né? Suportes e resistências. E quando ele toca num suporte relevante, ele absorve. Ele toca, vem e volta. Isso é uma absorção. Absorção de preço, chama. Tá legal? Pra vocês entenderem o que é uma absorção de preço, tá bom? Bom, outro detalhe. Pra que que serve isso daqui? Isso daqui, pra mim, cada um funciona de um... Cada um olha de um jeito, tá, pessoal? O indicador, ele é muito relativo, né? Tem pessoas que usam a linha de tendência pra operar contra tendência. Faz sentido? Ué, se pra ele tá ganhando dinheiro, porque faz sentido. Então, como que eu olho os movimentos de absorção juntamente com um movimento no indicador RSI? Poderia ser um estocástico IFR, Standard Deviation. Poderia ser até mesmo um ADX perdendo tendência. Poderia ser N indicadores aqui embaixo. Bom, eu peguei o RSI porque é bem conhecidinho, aí muita gente conhece ele, né? Mas poderia ser qualquer outro indicador aí. Consigo fazer um conteúdo da mesma relevância, né? O que que acontece? O RSI, ele simplesmente pega os preços, né? Ele tenta adivinhar os pontos de suportes e de resistência, tá vendo? Ó, suporte, resistência. Suporte, suporte. Bom? Resistendo, veio toda vez? Não necessariamente, mas pra mim é um... Como assim? Eu nunca fui de indicador, né? Talvez a pessoa tá questionando o Marco e nunca foi de indicador e agora tá falando. Pessoal, pra desenvolver software, pra desenvolver robôs, você tem que usar o que você tem. Então, eu tô, né? Os indicadores por causa disso. Antigamente eu operava na mão mesmo, né? Sem indicador. Mas olha aqui, ó. Tá vendo? Tudo suporte, resistência. Então, o RSI é um indicador muito legal. Mas ele também fura. Tá vendo? Ó como ele fura, ó. Tá vendo? Então, a gente precisa de auxílios. Um só indicador, dificilmente você vai ganhar dinheiro. Né? Porque aqui ele já furou, ó. Então, se ele furou, significa que ele vai dar um stopzinho, né? E lá, furou? Não. Aqui ele foi bom, ó. Olha que legal, ó. Tá vendo? Respeitou. Então, vamos lá. Pra que que serve? As bolinhas aqui, ó. De felizinha aqui, vermelho e verde. Porque ela me mostra um pullback. Então, se eu juntar o meu ponto de absorção com um ponto de retração. Você concorda comigo que eu tenho aí um pontinho de entrada? Olha aqui. Aqui, ó. Ele formou um ponto de absorção. Concorda? E aqui, ó. Ele tá tocando uma linha de absorção. Significa que eu posso arriscar uma compra aqui. Uma comprinha aqui e ir embora com o preço. Entendeu? Vamos lá. É um curso, pessoal. Isso aqui é um curso. Tem, né? A pessoa não vai te ensinar isso aqui nunca. Olha aqui. Pontinho de reversão e ponto de exaustão. Tá vendo? Pontinho de entrada aqui. Foi. Foi embora. Né? Vamos lá. Outro ponto de absorção. Olha aqui. Tá vendo? É todas as carinhas? Não. É as duas coisas em conjunto. Ó. Se eu pegar aqui. E se eu pegar aqui. Concorda comigo que a gente tá em sintonia aqui uma coisa com a outra? Olha aqui. Tá vendo? Então, isso é pontos de absorção. Poderia ficar mostrando N aqui. Tá vendo? Aqui não teve. Por que não? Vou explicar o por que não, hein? Presta atenção. Então, aqui a gente tá procurando uma venda. Olha onde o preço tá. O preço tá embaixo. Então, o RSI, ele mostra a absorção. Porém, o meu indicador mostrou o quê? Uma absorção pra venda. E aqui tá mostrando uma absorção pra compra. Então, aqui não tá batendo as informações. Então, a gente precisa de duas informações pra entrar num trade. Significa que vai ganhar sempre? Não. Porque olha aqui. Aqui ele mostrou uma compra, porém furou. Ele andou mais um pouquinho aqui. Ele andou um pouquinho e foi embora. Então, se você opera com o stop de pontos, ou se você opera com o stop, por exemplo, o mercado abriu aqui, o preço abriu aqui, você opera com o stop no final do candle, ou na hora que o candle fecha. Enfim, dependendo como que é o seu stop, é aqui que você teria estopado, né? Ou você segurou essa operação e foi embora. Enfim, não vem ao caso agora, né? Não vamos falar sobre o stop por enquanto, né? Podemos desenhar o stop aqui? Podemos. Podemos desenhar o stopzinho aqui, né? N tipos de stop. Ó, vamos lá. Aqui. O que que aconteceu aqui? Mostrou uma compra. Só que o mercado já tá sobrecomprado, né? Se você parar pra analisar, vou editar esse indicador aqui só pra você ver, ó. Ó. Acho que dá. Não sei se dá pra indicar. Parâmetros, escala, visualização, né? Como que é aqui que... Acho que tem como. Tinha como, né? Antigamente tinha, né? No profit eu sei que dava. Sai do profit, venho pro MetaTDR5, andei pra trás. Ah, enfim, pessoal, ó. Eu vou ficar perdendo isso aqui, não. Ó, aqui embaixo, a gente tinha que traçar umas linhas branquinhas, é, verdinhas. E aqui em cima, de umas linhas vermelhinhas. Por quê? Aqui é pontos de venda e aqui é pontos de compra. Isso significa que todas as vezes que tocar aqui você vai vender? Não. Quando você tem uma absorção de preço, vale a pena arriscar. Entendeu? Tipo assim, ó. Imagine que aqui fosse... Vamos pegar aqui um ponto de venda. Aqui foi? Não, não foi. Absorção na venda. Aqui foi? Não, não foi. Tá vendo? Tá por baixo. Tá no meio do caminho. Não tá aqui. Tem que entrar aqui pra dentro, ó. Tem que entrar aqui pra dentro e formar uma venda. Ó. Pronto. Olha lá, ó. Entrou. Tá aqui, ó. Tá sobrevendido. Olha lá a venda, que venda linda. Né? Veio aqui embaixo. E aqui ele já pegou a compra, ó. Olha que legal. Ó. Aqui ele já mandou comprar, né? Mas aí, se você colocou o stop no final do candle, ele buscou o seu stop. Aí, mandou comprar de novo, aí. Seria dois stopzinhos aí, curtinho aí, dependendo do coisa. Mas aqui já é final do dia. Vamos pegar aqui mais umas informações aqui pra gente definir. Tá bom? Aqui. Compra aqui? Compra. Olha lá. Comprinha aqui. Essa compra aqui. Alto e claro que foi compra. Por quê? Ponto de retração. E fez uma absorção. Fez a absorção, entra no trade. Beleza? E aqui, foi venda? Alto e claro que foi venda. Ponto de absorção. E preço sobrevendido. Muita venda. Muito vendedor. Então, o mercado já, ele tá pra retrair. Entendeu? Então, dois trades no dia, né? Você bateria a sua meta aí? Talvez sim, talvez não, né? Dependendo do quanto de ponto que você busca. Mas aqui você fez um trade bem bonito, né? Teria feito um trade bem bonito. Aqui, ó. Stop. Tum. Pá. Né? Então, a gente vê que o mercado tá forte. Então, aqui, de repente, você levaria dois stopzinhos, né? Se você entrou duas vezes. Mas aqui tá dando, ó. Do ponto de entrada até aqui, esse aqui deu 80 pontos. Do ponto de entrada até aqui, esse aqui deu mais 100 pontos. 190 pontinhos aqui de stop. Se você operou com stop ali. Aqui, ó. Formou uma compra, mas não deu bom. Não deu bom. Por quê? Porque tá no meio do caminho. E aqui? Formou uma venda. E olha onde tá essa venda. Lá em Simão. Então, você entraria nessa venda com toda certeza, né? E vinha com o preço. Vinha caminhando aí com o preço. Beleza? Aqui. Não deu nada. Tá vendo? Vou pegar mais um timezinho aqui. Aqui. Uma vendinha. E um stopzinho. Beleza. Aqui não foi compra nada. Compra fake. Eu tô com o mouse aqui que ela é... Parece um grilo. Vamos lá. Ó, já abriu sobrevendido, né? Isso aqui é uma situação alta e clara que seria uma venda, sim. Mas uma venda pra segurar. Nesse trade aqui é um... Eu... Estou para no meio do dia aqui. O pessoal acredita que foi chamada de gaps, essas coisas, sabe? Mas, enfim. Não vamos negar que ele buscou um stopzinho aí. Pum. Sem pontinho. Aqui foi venda? Não. Aqui foi compra? Foi. Foi compra. Andou. Se ele andar um tanto de ponto e você proteger, você saiu no trade no zero a zero aqui. Tá vendo? No zero a zero. Aqui foi compra? Não. Aqui foi venda? Foi uma venda bem, né? Ó. Uma venda linda. Foi, né? Depois de pronta. Mas talvez a gente não teria entrado. Tá vendo? Por quê? Tá aqui, ó. Talvez ele tocou aqui, daí formou essa venda aí e você entra, né? Talvez, talvez, talvez. Vamos lá. E essa compra aqui? Deu compra? Deu boa. Ó. Deu uma compra linda aqui, ó. Tá vendo? E aqui já mandou sair, porque entrou venda, né? Então... E não foi venda aqui, tá vendo? Não foi. E aqui? Ó. Comprinha? Não, não foi. Tá aqui em cima, tá vendo? No meio do caminho. E aqui foi compra? Não, não foi. Tá acima, tá vendo? Tá acima. A gente tem que pegar o preço sobrevendido mesmo, de verdade. De verdade, ó. Tá vendo? Preço sobrevendido. Depois preço sobrecomprado. Ó. Venda? Não foi venda. Tá vendo? Você fica procurando. Depende. Vamos olhar o M5? Vamos olhar o M5 aí. Pega as retrações aí do M5. Aqui? Não. Foi não. Aqui? Também não foi não. Aqui foi compra? Não. Não foi não. Lá foi venda? Alta e clara. Ó essa venda. Que venda linda. Venda 700 pontos. Aqui foi venda? Foi uma venda. Foi uma venda. Né? O stopzinho estaria lá em cima. E você andou positivo aí. Daria pra proteger essa operação. Tá bom? E aqui é final do dia, né? Aqui foi compra. Ele foi venda. Mas finalzinho do dia. Último candle do dia. Tá bom? Vamos lá. Prestar atenção aqui. Ó. Foi compra? Não. Não foi. Aqui foi compra? Também não foi. Tá vendo? Não deu nenhum trade. Tá vendo? O dia todo não deu nenhum trade. O M5 pode ser que aconteça aí. Isso, né? Ó lá. Uma venda aqui. Né? É uma absorção linda, cara. Olha isso aqui. Muito linda. Olha essa venda aqui. Linda, 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 linda. Tá vendo? Então, são... São... É. Isso aqui é... Se eu tô fazendo isso aqui, pessoal. Porque eu tô programando um software pra operar automático. Né? Então, eu vou pegar esses pontos aqui, mas no diário. Entendeu? Pontos de retração no diário. Né? Pega essas vendas aqui e... Bum! Olha lá. Cinco mil pontos. Pra fazer trade longo. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Bastante pontos aqui, ó. A gente pega essas vendas aqui, ó. Tá vendo? Essa venda aqui. Muitas vezes eu nem... Eu não estopo aqui, entendeu? É outra estratégia, né? Já vem uma coisa. Mas só pra ajudar vocês aí, que vocês têm indicadores. Que ajuda muito, cara. Ajuda muito. Isso aqui é um... É uma mina de ouro. Dá pra fazer um dinheirinho, cara. Dá pra fazer uma renda extra aqui, entendeu? Dá pra fazer uma graninha aí por mês. Uns... Né? Uns dois mil pila aí, ó. Uns dois, três mil reais por mês, né? Dá pra operar, cara. Com um contratinho. Com um contratinho. Você faz pelo menos um salarinho mínimo ali. Operando certinho, entendeu? Assumindo os stops. É pegar, né? E definir na tua cabeça qual que vai ser o seu operacional e o seu gerenciamento, né? Não é assunto pro vídeo, né? E eu também fico fazendo muito conteúdo sobre isso, né? Eu falei... Peguei isso aqui. Falei, meu, vou fazer porque... Eu vejo muita gente perdida e pagando caro nos cursos que... Cara, eu entendi que... Não sei se vale a pena, né? Se é um curso realmente com conteúdo que ninguém tá ensinando... Eu fico quieto. Mas a grande maioria das vezes não é. Já é com conteúdo repetitivo, né? Aí só é formas diferentes de te vender, né? Mas isso aqui, ó. Com um... De repente, né? Isso aqui, ó. Aprende a identificar isso aqui, né? Um martelinho. É um martelinho, né? É um martelinho. Isso aqui chama... Absorção de preço. Entendeu? É igual ao mercado. Como que ele anda? Mínima, máxima e 50%. Tá vendo, ó. Então, ele vai fazendo as ondas aqui. Nessas ondas acontecem as absorções no meio do caminho. Tá vendo? Você pegar daqui, ó. Uma mínima, uma máxima. Aqui a retraçãozinha. Tá vendo, ó. Quase na metade do caminho. Tá vendo? Daqui aqui. Então, o mercado ele anda assim. Ele anda dessas formas, né? Então, aí, no meio do caminho, ó. Ó. Uma mínima e uma máxima. Tá vendo? Onde tá metade do caminho? Tá aqui. Ó. Tá vendo? Onde o mercado retraiu. Tá vendo? Quase no meio do caminho. Então, o mercado ele vai andando em ondas. Ó. Tá vendo? Uma mínima. Ó. Uma mínima aqui e uma máxima ali em cima. Tá vendo? Onde tá metade do caminho? Aqui não tá? Mais ou menos. Onde o mercado retraiu. Então, isso aqui são as projeções e retrações. E no meio do caminho acontecem as absorções de preço. Isso a gente vê no M1. A gente vê no M3. No M5. No time frame que você quiser. Entendeu? O que eu mostrei pra vocês aqui é meio que um scalper, né? Você vai fazer scalpezinho. Bem tranquilinho ali. Pra que você consiga fazer o trade de uma maneira bem de boa. Bem de boa mesmo. Sem frescura, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha essa compra aqui. Compra linda. Onde tá o preço? Tá no movimento de absorção? Tá. Fez um martelinho? Fez. Entra na compra aí e vai embora com o preço. Entendeu? Coloca um stop lá embaixo. Tá bom? Se você quiser entender mais sobre esse tipo de conteúdo. Eu recomendo vocês estudar sobre... Como chama aquele cara lá, meu. Ele é muito bom. Que é análise de Kendall. Tem um livro que se chama Kendall Stick. E no livro de Kendall Stick explica sobre essas retrações e projeções. É muito legal. É muito bacana mesmo. Tá bom? Então, se você tiver o auxílio de duas, dois indicadorzinhos, ou até mesmo um indicador, um RSI, ou um IFR, ou um Standard Deviation. Standard Deviation é muito bom, só que no Brasil ele é pouco divulgado. Vocês podem fazer um conteúdo aí. Vocês podem pesquisar sobre ele, né? Standard Deviation. E até mesmo um ADX sem tendência. Entendeu? É você realmente bater o olho ali e fazer um backtest visual. E aí vocês vão definindo na cabeça como operar. Como operar. Como que eu vou operar isso daqui? Como que eu vou bater o olho nisso aqui e tirar um dinheiro disso aqui? Entendeu? Aqui pra pegar movimentos curtos é mais difícil, né? Mas movimento longo, com esse indicador de RSI, vocês pegam um movimento lindo. Pega o H4 pra você ver. Pô, meu, vou entrar e tipo assim, eu quero procurar uma posição de compra. Aqui, ó. Tá vendo? Olha uma posição de compra aqui. Tá vendo? Tá vendo? Posiçãozinha de compra. Ah, eu quero pegar uma posição de venda. Olha lá, uma posição de venda linda. Tá vendo? Tá vendo? Quem monta a posição, monta a posição sim, pessoal. Eu conheço gente que monta a posição expressiva, né? Não vou falar pesada, porque tem gente que opera muito mais do que ele. Eu conheço gente que monta a posição só pelo RSI, entendeu? Ou pelo deviation também. O deviation é mais usado ainda. O deviation é mais usado ainda. Olha essa compra aqui, ó. Tá vendo? No H4. Isso aqui é animal, cara. Isso aqui é animal. Animal, animal, animal. Tá vendo? Olha essa venda. Tá vendo? Olha a região de venda lá em cima, ó. E aqui você vai fazer o quê? Vai operar nessas regiões. Faz um dinheirinho nessa região, cara. Entendeu? Faz um dinheirinho nessa região. Aí, sem ganância, entendeu? Vai levar stop? Vai levar stop. Tem que ter o teu stop na cabeça ali. Porque olha aqui, tá vendo? Aqui ele entrou venda aqui, ó. Ele entrou vendido aqui, ó. Então, se você só tem um indicador, não tem uma absorção, não entende alguma... Ó, meu, tá rompendo um topo aqui e tal. Um olho clínico pro negócio, fica mais arriscadinho, né? Aí você andou em drawdown aqui e tal. 5 mil pontos. Aí você operando o BRA 50 com 0,01... Cara, você faz dinheiro, entendeu? É mais arriscado. Recomendo? Não e sim. Não vou falar que não, porque eu faço, né? Eu faço dinheiro assim. Mas eu ensinei algumas coisinhas pra vocês aí sobre a absorção de preço, né? A aula de absorção de preço é realmente um curso. Olha essa compra aqui. Compra linda. Tá vendo? Olha, você pode levar até lá em cima. Olha lá, tá vendo? Deu 2.100 pontos. Tá vendo? Aí você entrou vendido aqui, ó. Deixou stop na máxima. Deu stop de 400 pontinhos. Cara, suave. Suave de boa. Não vai te matar. Ganhou 2.000 pontos. Perdeu 400. Entendeu? Então, isso daqui, pessoal, é realmente uma meninha de ouro, né? Pra quem tiver um olho clínico e entender sobre os parâmetros aqui do RSI, do deviation, enfim. Pegue, pessoal, indicadores de força relativa, entendeu? De absorção. Estudem indicadores de absorção de preço e estuda candle. Acabou. Porque o candle vai dizer e o indicador vai, pelo cálculo, ele vai te mostrar. Não, é verdade. O ADX pra tendência, né? Pega uma tendência. Por que eu tô falando muito sobre indicadores? Porque eu entrei pra esse mundo de desenvolvimento de software e a gente precisa, né? Eu preciso. Preciso de indicadores. Não tem. Eu tenho que calcular. Eu não entro na mão e no olho assim como eu operava antes hoje. Não. Não tem como. O robô tá fazendo sozinho, né? Eu tô com... Só rodando nenhuma VPS. Eu tenho nove robôs rodando, cada um com a configuração. E tem meus indicadores, entendeu? Só que eu desenvolvi alguns também, entendeu? Alguns eu que desenvolvi. Tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido, né? Sobre os padrões aqui de movimento. E se você gostou, deixa esse like aí pra fortalecer o canal. Compartilha. Se inscreve se você não é inscrito. Porque ajuda, né? O canal aí crescer. Começar postando uns conteúdos pra vocês sobre projeção e retração. Sobre análise de candle. Sobre até mesmo desenvolvimento de estratégias, né? Porque hoje é uma das minhas especialidades ali. Eu realmente gosto muito de desenvolver estratégia. Fico pensando, põe pra rodar, vai dando dinheiro. A gente vai criando outras. Você vai automatizando tudo. E esse negócio fica bem legal, tá bom? Um grande abraço, então. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.